Galera, Doc Responde, 5 perguntinhas, separamos aqui algumas perguntas, muitas são famigeradas, mas vamos para a primeira pergunta direto. Muitas são famigeradas, gostei. O Doc Responde é tipo o queridinho da galera. É, é o que a galera gosta. Pode zoar e ninguém deixa o saco. Ninguém fica de mimimi. E se a pessoa quiser a resposta dela, a pergunta tem que fazer o quê? Botar a hashtag Doc Responde. É, a partir de agora o Felipe estipulou isso. É, hashtag Doc Responde. Se tu escrever lá, tu pode botar a pergunta maneiríssima, a gente não vai responder, tá ligado? Tá nervosa. É, o Felipe que não ouve. É o Felipe que não ouve, ele tá ali atrás, assim, ó. Celo, testinho. Não entre nessa porque é fria. Esse abuso de hormônios anabolizantes pode trazer problemas muito sérios de saúde. Bora lá. Tá, primeira pergunta, pergunta do Rafael Fedossi. Olá, Docs. Trabalho de vocês é muito foda. Sou do Rio, admiro o trabalho de vocês. Acho que é a primeira pergunta do Rio que a gente recebe. Zoeira com informação, é disso que precisamos. Minha dúvida é, gostaria de fazer meu primeiro ciclo. O que devo usar? Caso role um Doc Responde, forte abraço a toda a equipe. Então, um abraço pra você também, Felipe. Muito obrigado. Tá, porque a equipe é grande, nós três. É, o... Temos vídeos sobre isso? Primeiro ciclo, não. Aliás, a ideia é fazer... Era patetido, né? Claro que não. A ideia é fazer uma... É, patetido é foda. É, patetido, tetinha... Tu prometeu alguns vídeos atrás que ia fazer uma live sobre o primeiro ciclo. Pra não chegar aos 200, cara. Então, mas aí tu vai fazer um episódio e a live vira o quê? Tem que chegar aos 200. Tem que se inscrever pra bater logo 200. Ó, então, Rafael, copia o link e joga no WhatsApp pra galera. Mas, é... De uma forma sucinta, a ideia é fazer um episódio, uma live só sobre essa questão do primeiro ciclo, que é bem complexa. Mas, o que a gente costuma dizer é, começar aos poucos, depois de já ter algum ritmo de treino. Não adianta se matricular e querer começar um ciclo, ou com 30 dias de academia começar um ciclo, e o primeiro ciclo já mandar trebolona com primobolan, e dianabol, e boldenona, e deca, e dura ao mesmo tempo. É, começar devagar, que os receptores estão novos, e se entrar já com muita coisa ao mesmo tempo, pode sobrecarregar as articulações, e aí, meu irmão, já viu que o bicho pode pegar. Eu sou errado, né? Ainda pode se lesionar. Segunda pergunta, William Alves, perguntando aqui, Doc, para reposição de deposterona, né, reposição de testosterona, usar 200mg a cada 21 dias, é válido? Obrigado. É, pra reposição é válido, se você estiver pensando em repor testosterona pra tratar sintomas, cansaço, irritação, desmotivação, burguenga baixa, libido baixa, essas coisas, cara. Burguenga baixa, hoje ele tá, né, ele tá espirado. Comeu sopa de letrinha, falou, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, o burguenga, ele gritou no Exus. Nem o Google, o Google vai botar, você quis dizer qualquer outra coisa, nem o Google sabe que é burguenga. A Siri, você joga na Siri, o burguenga, que tu vai ver. Que merda é essa? Então, pra reposição desses sintomas, aí, pra tratamento desses sintomas, sim, é válido, 21 dias ele vai bater ali certinho. Agora, se você está buscando alguma resposta estética, a gente não acredita que seja válido, porque o intervalo tem que ser menor. Terceira pergunta, valendo. Pergunta do Everton. Everton, não sou eu. Everton, Tione, Ambrosine Silva. Oi. Boa tarde, senhores. Testosterona em níveis fisiológicos, como aumentar? Como aumentar a fisiológica? Calma. Respeita a acentuação. Você tem que ler direito a isso. Boa tarde, senhores. Testosterona em níveis fisiológicos. Vamos aumentar. Tenho 40 anos e a última aferição da teste deu 470. Nunca usei os danones e gostaria de me manter assim. Mas não descarto o uso uma vez que quero aumentar os níveis de testosterona. O canal é top. Gosto do conteúdo. Tem duas opções. Para aumentar o nível de testosterona, ou você injeta uma testosterona que o nível vai subir, ou você usa algumas substâncias para estimular, como o próprio clomifeno, tribulus, maca, mucuna, long jack, boro, zinco, essas coisas mais naturais. Então são as duas vias. Ou você estimula a produção do FSH e LH no teu corpo, que vai produzir o aumento da testosterona, ou você já usa uma testosterona e ela vai subir automaticamente. Exato. Quarta pergunta aqui do Adriel Eiri. Pode aplicar no ombro intramuscular porque eu só vejo coxa ou bunda? Me auto-aplicar? Sim. Sim. Pode sim. Tem pessoas que têm mais dificuldades porque ficam nervosos ali de fazer auto-aplicação, mas não tem problema nenhum. Você pode aplicar no ombro, nos glúteos, no quadríceps aí e em várias outras partes que são mais técnicas aí, você pega fisiculturista e está aplicando inclusive no trapézio, mas você não vai fazer isso em casa sozinho, né? Não deveria nem fazer sozinho, se não sabe, no ombro, né? Porque pode ter contaminação e pode se machucar. Mas poder fazer uma aplicação intramuscular no ombro, uma auto-aplicação, pode. Eu faço. Nossa, fazemos. Apesar de não parecer, o nego fala, né? Ah, vocês têm um canal há 7 anos, o Everton é magro e o outro é gordinho e me emagrece. É pra tu ver que só tomar danone não é mole, né? Não adianta ter que treinar muito bem, comer bem pra cacete e ter uma genética boa também, filho. Não adianta, não adianta. Pode usar a porra que for. Se tu não tiver uma musculatura boa, uma genética boa, não vai ficar grande. Não é assim. Animal de rabo, olha só. É igual a gente usa aqui quando vem esse tema nas consultas, é que a gente sempre fala. Se a gente se submeter a jogar, a treinar, a fazer o mesmo treinamento que o Neymar passa, lá no mesmo campo, lá na França, com o mesmo equipamento, mesmo treinador, mesmo método, eu vou jogar bola igual o Neymar? Tu vai jogar bola igual o Neymar? Nunca na vida, até porque eu sou ruim pra cacete jogando futebol. Você é beco de roça, é do pescoço pra baixo. Eu bato. É? Não é porque você treina e não é porque você tem acesso às coisas que você vai ficar igual o Arnold. Porque se fosse assim, todo mundo era igual o Arnold. Ou tu acha que eles iam querer ficar igual a mim? É muito bom. Ou tu acha que eu não quero ficar igual o Arnold? Porra, né? É igual os caras que sentam aqui magrim, eu quero ganhar um pouquinho de volume, mas não quero ficar igual o Arnold. Ah, valeu. Ainda bem que tu não quer, porque não vai ficar nunca. Vamos pra quinta e última pergunta. Pergunta do Valdeir Wanderson. Casal. Casal, responde aí a minha pergunta. Qual o melhor, Masteron ou Primo Bolan? Como assim melhor, né? Melhor pra quê? Bom, os dois são drogas de... São da mesma família, que são da dita testosterona. Os dois são ganho mais seco. Se você usar uma grande dosagem de Masteron, você consegue os efeitos do Primo Bolan. Só que é difícil você achar o Primo Bolan. O Primo Bolan é mais caro do que o Masteron, mas dizem que os efeitos do Primo Bolan são mais densos e secos do que o Masteron. Porém, muito mais caro, difícil de achar, muito falsificado. Aí, melhor ser melhor ou pior. Se você for pegar o apelo, o relato de uso da galera, o Primo Bolan tem um anabolismo maior. Mas é mais difícil de encontrar. Fechamos as cinco perguntas. Fechamos as cinco perguntas. Se ficou alguma dúvida ainda aí, manda pra gente. Não esquece de botar o hashtag DocResponde pra gente selecionar a tua pergunta. E curte o vídeo, se inscreve no canal e de resto você já sabe. Se tiver com dúvida, a gente tira.